Ambientes virtualizados utilizam conexões baseadas em software, um hub único, por onde passam todas as VMs que se comunicam. As VMs são as máquinas virtuais e o conceito de hub é que ele tem um concentrador, no caso o computador, hospedeiro né? Desta forma até que a pilha de rede pode danificar diversos sistemas nos servidores. Bom, a segurança em ambientes virtualizados depende da especialização técnica a fim de garantir que essa nova fronteira, que já é uma realidade, seja viabilizada de forma segura para o negócio. Conceito de Cloud Computing. A computação distribuída que permite tirar o que temos em casa, data centers ou em servidores para qualquer lugar na internet. Isso na prática provê uma maior segurança. E é uma projeção que as empresas e governos continuarão a mover sua infraestrutura para a nuvem. Isso é um esforço para reduzir custos, melhor a eficiência e reduzir a sobrecarga administrativa. Não tem como frear essa tendência. Isso é próprio de mercado. sobre mobilidade e biode. É uma realidade né? Rede sem fio, cerca de uma década. E hoje existe aquela preocupação sobre acesso à internet, se tem internet. Todo mundo tem a necessidade de estar conectado. E as vendas de smartphone e tablet já superam a de desktop. O biode bring your own device é uma realidade. Cada vez mais os funcionários estão utilizando seus próprios dispositivos no trabalho. e aí E e